Atenção, partida para o segundo par do programa. Sul-Americano foi para a dianteira, a Motorrad já por ele passou e foi para a frente. Tirou um corpo inteiro, enquanto isso Aldo e Sul-Americano escassamente separados. Gardelin vai logo depois, último Old Safe Bet. E lá pelo lado de fora Sul-Americano retoma o galão, briga pelo segundo, toma o segundo, Aldo e Terceiro. Aldo e não se entrega, Gardelin vai no vácuo em quarto, o último aparece Old Safe Bet. Assim já vamos para o final da reta e o joque do número um, Motorrad, Antônio Queiroz. Vai saindo mais para fora para não ficar no interno da reta, a carreta muito seca. Motorrad mandando a carreira, Sul-Americano vai no segundo lugar, Gardelin tomou a terceira. Old Safe Bet em quarto, sobrou para o último, Aldo e Filindiana agora. E a ponta de Motorrad, um corpo e meio, dois Sul-Americanos em segundo. Enquanto Old Safe Bet briga com Gardelin pelo terceiro, longe em último, vai Aldo e aborda na segunda parte da curva. E na ponta, Motorrad, Sul-Americano por fora em segundo. Do Gardelin por dentro, lá pelo lado de fora, Old Safe Bet brigando. Fora de foco do binóculo, fora do páreo, corre o número dois, Aldo e Comporto, uma última curva. E andamos pela reta final, Motorrad na ponta, mantém meio corpo, corpo inteiro, um corpo com luz, dois agora. Enquanto o Gardelin por dentro se infiltra, vem atrás do Sul-Americano que pelo meio vai mantendo o segundo lugar. Old Safe Bet por fora, tomou a terceira, a Gardelin ficou em quarto. Cruzaram os duzentos, Motorrad na ponta, um, dois e três. Sul-Americano briga com Old Safe Bet, esse vai embalando pelo lado de fora. Já tomou o segundo lugar, o Queiroz agora fez correr um pouco mais, Motorrad, porque Old Safe Bet se apresenta por fora. Old Safe Bet, ele arranca duro pelo lado de fora e domina. Old Safe Bet, Motorrad. Cruzaram a faixa final. Muito bem, ganha Old Safe Bet número 4, exata com Motorrad número 1.